Olha, a lenda é a lenda do assassino. O assassino, ele é um cara que tem uma faca. Ele é um cara que tem uma faca. E só isso. Ai, mano, eu que sou o assassino. Sai daqui. Que é? Nada, vai. Professor, posso ser o alimento do banheiro? Pode. Tá bom. Eu que sou o assassino, eles nem sabem. São os burrões mesmo. Nossa, eu que sou o assassino. A minha faca tá lá no bolso da minha mochila. Espero que eles não percebam que eu sou o assassino. Até que eu trouxe minha mochila junta. Pronto, deixa eu ver que tem ninguém olhando. Não, estão lá ainda. Olha o conzinheiro ali, entendendo nada da vida. Não, quer dizer, o conzinheiro. Eu vou, eu vou ir aqui, ó. Eu vou andar aqui pra ele não me ouvir. Psss. Que barulho é esse de rir? Ai, quem? Quem tá fazendo isso? Ai, tá doendo. Toma. Ai. Ai, o que? Você é aluno, né? Pronto, primeira vítima morta. Agora, tente matar o professor. Tá bom. Sem os alunos verem. Tá. Ha, 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 ha. Au. O que aconteceu, professor? Oxe, ele não voltou até agora. Ai, alguma coisa me bateu. O que? O que você fez com o professor? Eu tenho que fazer isso agora. Vai ser a ver de vocês. Não, por favor. Não faça isso comigo. Não faça. Ah. Ah. Não. Não. Por favor. Não. Ha, ha, ha. Já fiz o meu trabalho. Não. Não. Por favor. O que você vai ser expulso da escola? Cala a boca, diretora. Cala essa boca. Você também quer morrer. Ai, minha mão. Não. Não. Por favor. Eu sou um assassino, sabia? Até minha família é. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não. Ai, já tá saibando. Não foi mais, não. Ai. Ah, não. Eu não aguento mais ficar com faca. Eu acho que eu vou ir lá na outra sala pegar uma arma nova. E eu vou aproveitar também pra trocar minha roupa. Ai, pronto. Eu acho que agora eu posso ir lá. Agora eu vou ir lá. Que essa arma aqui é mais forte do que aquela faca velha. Ha, 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 ha. Oi, amiga. Oi. O que você está fazendo com a coisa na mão? Isso aqui é pra eu matar pessoas. Hi, hi, hi. Primeira vítima morta. O que é isso? Você matou minha irmã? Eu falei pra minha mãe. Olha o mal é teu assassino aqui. Cala a boca. Ah. Quando a mãe do menino chegou na escola. O que é isso? Você está matando meu filho. Cala a boca. Mãos pra cima. Não? Adeus, então. Fim. Fim.